Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais 5 itens limited aqui, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, o like é de graça galera, incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês Galera, são 5 itens, beleza? Vou tá mostrando pra vocês, esse aqui ó, sem cópia, esse aqui sem cópia, esse aqui sem cópia, esse aqui sem cópia E esse aqui sem cópia, é sem cópias, não é que tá sem cópia, que não tem mais nada, entendeu galera? Sem cópia, são 100, beleza? E pra pegar eles nesse mapa aqui, vou tá entrando e vou tá explicando Pessoal, nós tá no jogo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tá spawnando aqui e tá coletando aqueles gatos ali ó Tá vendo? Mas eu acho que tem um hack aqui galera, ó, que ele tá pegando tudo, tem hack nesse jogo galera, ó lá, tem hack Um cara aqui é hack galera, é um dos dois aqui, no teleiro é hack Então, é isso aí galera, tem que pegar os gatinhos aqui, deixa eu trocar de servidor, porque aqui tem hack no teleiro, oportunista, só quer ganhar as coisas Então galera, eu troquei de servidor aqui, mas tão pegando todos os negócios aqui, tá meio difícil de jogar esse jogo Mas quem quiser ir achar um servidor bom aí, mas, ó, os caras pegam o bagulho de longe, ó Olha lá, pode ver que não tá aparecendo, eu não sei se tá bugado ou é hack, pra mim é hack galera Mas, o que que vocês tem que fazer é pegar aqueles gatinhos que spawnam pelo jogo, olha lá, spawnam lá, olha lá, mas pega, some Entendeu? Eu não sei se tem algum método aqui que você paga e pega, mas eu acho que é hack galera, eu acho Não tenho certeza, depois vocês falam aí, não já, é o prêmio que tem aí, compra e pega as coisas, vai lá, vai sumir, ó Olha lá, viu? Então, é isso Tem que pegar os gatinhos aí, mas vai ser meio difícil, todo servidor que eu entro, os gatinhos some Mas tá aí, né galera, quem quiser tentar ganhar, esse aqui é 7 mil gatinho Esse 5 mil, esse 10 mil, esse 3 mil e esse 4 mil Esses dois foi os que chegou agora, tá baratinho, esses daqui a gente tinha trazido aí Mas, tô mostrando aí, que tem aí, os itens aí, beleza galera? Então, é só você estar, é, pegando aí Vamos ver aqui galera, quero ver um negócio aqui Só dar uma analisada, pera, analisar, tô analisando Ah, é esse cara aqui, ó, é esse cara aqui que tá pegando, olha lá Olha lá, ele aqui, ó, esse é o Nutelero galera, olha lá, ele tá pegando, vendo? Nutelero aí, ó Aqui ó, esse aqui, ó Olha lá, pode ver que ele tá pegando ali, ele tá parado, ó Esse Nutelero aqui, ó, viu? Viu galera? Ele tá pegando, esse Nutelero aqui, ó Olha lá, como que ele tá pegando as coisas, ele tá parado Olha lá, e ele já tá com um item aqui na cabeça Com certeza ganhou assim, com artifícios ilegais Galera, então é isso aí, eu vou nessa aí, todos os links descrição Se achar esse tipo de gente aí que quer explorar o jogo Depois reclama porque não tem item grátis, né galera? Ah, não tem item grátis, o cara não tá dando item grátis Lógico, fica explorando o jogo aí, né? Ah, o cara comprou prêmio, duvido, eu acho que ele comprou outra coisa Valeu galera, vou nessa, tchau Todos os links desses são Tchau